Aí a sala do Xandão, sala do Xandão, que foi pro Papau, arregaçou tudo, só com o pau. Aí, olha a salinha deles, tem até cerveja e tudo aqui no frente, olha lá doce, pega doce pra nós, pega doce aí meu amigo, pega doce, pega doce, olha lá ó, dois doces aí ó, doce, pega lá mais dois, pega doce aí ó. Até bolacha, pega aí, pega aí, pega aí. Até bolacha, tem? Deixa eles.